Em Andradas ainda não há casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, mas em cidades da região a situação é bem diferente. Algumas medidas já começaram a ser tomadas. Como uma das orientações é evitar locais de grandes aglomerações, eventos programados anteriormente foram cancelados. Podemos citar o encontro de voluntários do Centro de Valorização à Vida, que aconteceria nesse sábado na Aspima. E também o retiro quaresmal com lideranças da comunidade católica, que estava marcado para domingo. O Fórum de Andradas informou na tarde dessa sexta-feira que foi cancelada a sessão do júri da próxima terça-feira, dia 17. O prefeito Rodrigo Lopes anunciou a criação de um comitê de gestão de crises para criar coordenadas sobre como agir diante dessa presença do coronavírus em Minas Gerais. Bom, a princípio a gente ainda não tem nenhum caso suspeito aqui em Andradas, então vamos dizer assim, a gente tem uma realidade aí que não é motivo de grande alerje e preocupação. Mas nós estamos vendo casos próximos, Águas da Prata, Pousa Alegre, Posto de Caldas. Então isso começa a nos preocupar bastante. Então como medida preventiva, nós vamos estar editando um decreto onde nós vamos formar um comitê de gestão dessa crise para que a gente em conjunto com representantes evangélicos, católicos, de empresários, dos setores diversos e profissionais técnicos, a gente possa estar evoluindo nos próximos dias e tomando as medidas. O que vai acontecer quando aparecer o primeiro caso suspeito? Quais medidas vão ser tomadas? Elas vão definir. O que vai acontecer quando tiver o primeiro caso confirmado? Que medidas serão tomadas? Então a gente precisa traçar um planejamento do mais leve ao mais grave. Quais medidas serão tomadas? A população precisa ser informada disso para que a gente possa trabalhar com segurança sem pânico. Acho que a condição hoje é uma condição sem pânico, mas de preocupação. Com a criação do comitê, será possível prever ações efetivas para combater o coronavírus em Andradas. O Estado de Minas decretou situação de emergência. Nós temos o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro já com situação bem mais complicada que Minas Gerais. Mas nós temos que ficar muito atentos. Talvez na próxima semana a gente até já tenha que editar um decreto de emergência onde a gente vai ter medidas. E essas medidas podem proibir a aglomeração de pessoas, essas medidas podem suspender a aula, essas medidas podem suspender atendimento eletivo, imposto de saúde, ou em qualquer lugar que há aglomeração, participação em igrejas. Tudo isso vai ter que ser discutido com as pessoas para que a gente tenha uma segurança e não seja vítima de uma contaminação, principalmente as pessoas idosas, que são as mais vulneráveis, onde tem chegado a 15% de mortalidade. Acaba sendo um dado muito preocupante, principalmente na nossa cidade, que tem muitas pessoas idosas. Então a gente tem que ter essa preocupação. No máximo, a partir de segunda-feira, o comitê começa já a se reunir para buscar as alternativas e as possibilidades e as medidas que têm que ser tomadas. Nós não queremos fazer nada por imposição, mas algumas medidas, dependendo de como evolua o vírus, a gente vai ter que tomar. A pessoa liga a televisão, o número de casos aumentando, ouve no rádio. Qual orientação que você dá para quem está em casa nos acompanhando? Pelo que você tem conversado com a Secretaria de Saúde, a Márcia. Pelo que você tem visto o Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Qual a atitude? O que você fala para a comunidade nesse momento? Bom, primeiro momento. Pode até parecer falta de educação. É um hábito nosso, principalmente mineiro. Pegar na mão, dar um beijinho. É um hábito nosso. Nós vamos ter que começar a reaprender isso. Manter um pouco de distância, evitar o contato com as mãos, usar o álcool gel. Quem tiver a possibilidade, tiver gripado, usar máscara. Quem tiver com algum problema de saúde já, tiver debilitado, evitar estar saindo de casa. Evitar contato com aglomerações de outras pessoas. Então, são alguns cuidados básicos que podem ser tomados nesse momento. Mesmo ainda não tendo nenhum caso sequer suspeito em Andradas. Mas a gente já precisa começar a tomar essas medidas. A Igreja Católica já tomou a medida de não distribuir a comunhão na espécie do pão e o vinho. Mas só do pão, para não ter o contato com a saliva e um risco de transmissão. A paz de Cristo está suspensa durante as celebrações. Mas medidas preventivas. E as pessoas precisam ter esse cuidado, ter essa consciência. Não é ser mal educado. É até difícil a gente encontrar alguém e não pegar na mão. Mas vamos inventar outras maneiras de cumprimentar. E vamos deixar essa boa educação para um momento onde a gente tiver superado essa dificuldade. E vamos dar isso aí. Tchau. Tchau. Obrigado.